Tira a roupa sua louca Fica pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa sua louca Ó, mas é assim Dá licença, tá parecido pra ele Você vai falar alguma coisa Você fala tipo assim Ah, eu sou linda Ah, você tem que acertar, entendeu? Não vale, você fez muito perto Você fez assim, ó Se eu acertar, você vai dar permissão pra fazer mais tatuagens Não vou aceitar fazer tatuagem Ah, não, você tá roubando Ela tá assim, ó Não vai fazer tatuagem Vou fazer tatuagem Se eu acertar, é a sua filha favorita Gostei A gente vai passar na faculdade Yo, bitch Se eu acertar Hoje a gente vai jantar Mac Calma aí Calma aí Se eu acertar, hoje a gente vai comer Mac Meu Deus Se eu acertar, você vai me dar um vale-compras na Zara Meu Deus Se eu acertar, a gente vai adotar mais um cachorro Eita, vai ter um irmãozinho, Theo Se eu acertar, a gente vai adotar três cachorros Eu não quero mais Sai, eu não quero mais Só adotar? Não, só adotar Aí já tem um irmão Eita Aqui, Theo Não, humano Isso é impossível 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 Impossível